Parado, passando, a pessoa já quis me bater, eu não fiz nada! É o Alcebias de novo! O que que o Alcebias disse que é? Eu acho que eu não mato. Trinta e sete, trinta e cinco, eu consigo matar ela. Fazer essa missão do Alcebias aqui foi mais rápida essa outra missão. Se for muito rápido também, eu nem... O sol e a lua juntos não poderiam conceder a beleza que minha futura noiva recebeu. Se deuses me abençoaram, eles estavam com o olho fechado. Mas eles abriram bem os olhos para ela. Isso dói? Você nunca fala de mim desse jeito. Ah, doce místios. Palavras assim não são ditas só por querer. É como se Apolo estivesse falando através de mim. Você está apaixonado. Sim, logo é o casamento e há muito ainda a ser feito. O cara transa com todo mundo. Se quiser ajuda, pode contar comigo. Aceitando antes de saber o que vou pedir? Mas que rara surpresa. Eu ainda preciso mesmo de umas coisas. Comida para oferenda, um anel e umas flores. Se puder levar isso até a minha noiva Iris, ela fará um bom uso. Eu já te conheço há algum tempo, mas você nunca mencionou a Iris. Tem muitas coisas que não mencionei. Você também não deve ter dito tudo. Mas como essa Iris fez você ficar assim? Bom, daquele jeito. Não está com ciúmes, tá? Pode relaxar. Ela é bem aberta. Talvez essa seja uma das coisas que mais gosto nela. A... abertura. A abertura. Bom, flores, um anel e comida. Onde encontro a Iris? Ela deve estar lá no altar do amor. Um bom nome, você não acha? Ah, e não se deixe levar pela beleza dela. Ah, o que você não acha? Ah, você expected a ser mais bela. Ah... Mas como você disse, era bem aberta o seu cachorro. Jirei? Olha lá. Ah, eu não tenho aqui. Ai. Ah. Ah! Ah, cara! Ah! Ah, ah! 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 Do? Tá tudo ali! Vai! Encontrei! Ali está! Aqui está! Dizela! 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 O que houve meu Deus? O cara bugou ali! Olha lá! Bugou bugou! Aí vai embora! Tá bom! Vamos chegar! Tchau! Temos alguém aqui! Você é minha agora! Ai caralho Meu palhaço Ela está aqui Caí essa porra desse escudo do caralho É verdade Que tá sozinho Que tanto Que tanto Que tanto Que tanto O que é isso? Tem uma coisa roxa aqui, onde que é? Ah, que baú Acho que isso vai render uma boa oferenda Eu fui lá e matei todo mundo só pra pegar a oferenda Espero que essa joia seja do gosto do Alcibiades Essas flores vão servir para o casamento Mantei todo mundo só pra roubar as coisas Vou adivinhar, Alcibiades mandou você Foi sim, como sabia? Ele tem talento para impor aos outros o que ele não quer fazer E além do mais, ele prefere usar pessoas que sejam atraentes Ele é tão previsível E foi assim que isso tudo ficou fácil Parece até que você está usando ele O que foi tão fácil? Fazer ele se apaixonar por mim, é claro, é óbvio Alcibiades não é homem para se casar por amor E por que vai se casar com ele? Alcibiades tem chance real de governar um dia Bom, ele será o rosto Mas eu serei a verdadeira líder A Aspacia de outro Péricles Como pode tratar alguém como Alcibiades assim? Ah, por favor Se alguém merece isso é Alcibiades É impossível não notar A obsessão por sexo As mentiras Então ele merece ser enganado por isso? É claro E ele não vai ficar sem ganhar nada em troca? Digo, olhe pra mim E se eu contar a Alcibiades tudo o que sei? Por qual motivo? Você viu ele, está feliz E vou garantir que ele continue feliz Não tem nada de errado em eu ganhar alguma coisa em troca Mas a escolha é sua Agradeço por sua ajuda com o casamento Posso meter uma flecha no meio da tua cara? Não dá Por favor, eu estou bem ocupada Posso meter uma flecha no meio da cara dela? Não dá E agora o Alcibiades sendo enganado, mas ele também não é flor que se enxergue, né? O Alcibiades também não é flor que se enxergue, não Não dá Está tudo feito Maravilha! E aí, o que você achou da minha íris? Você achou alguém bom Eu entendo porque você gosta dela Eu já sabia disso Embora nada seja capaz de mudar o que penso dela É sempre bom receber confirmação dos outros Não se case com ela Ela me disse que está aproveitando de você É mesmo? Pois é Ela é mesmo especial E de pensar que nem sequer percebi Quero muito casar com ela Fico feliz que nós podemos trabalhar juntos, Cassandra Ele não deu Um dia você vai saber que tudo o que você fez foi por um bem maior Obrigado É por isso que tem um jogação Este é um dia tão bonito E muitos dias assim ainda estão por vir Graças a você, Cassandra Este é um dia tão bonito E muitos dias assim ainda estão por vir É isso aí Está sendo enganado Ele gostou de ser enganado Acho que eu vou caçar o urso da Kallista Vamos caçar o urso da Kallista Animal lendário Animal lendário Obrigado 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 Obrigado